Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado Eu, 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 eu Me dá aqui esse controle remoto, eu quero assistir jogo de basquete Mas eu quero assistir corrida de bicicleta Não, jogo de basquete Corrida de bicicleta Jogo de basquete Corrida de bicicleta Eu decido Eu decido Eu decido Você viu isso? Olha só que chegou Oi, oi, oi pessoal Vocês estão aí, né? Oi? O que? Ah, eles pediram pra gente parar de brigar É, entrar num acordo e assistir a um desenho Sabe a decisão, pessoal, sabe a decisão Então, vamos juntos? Ótimo, vamos assistir a um desenho Onde? 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 Legenda Adriana Zanotto